Há poucos dias nós mostramos aqui no India o apelo dos moradores do Jardim Paulistano que não aguentavam mais a buraqueira numa rua, né? A notícia boa é que depois da matéria da Rede Ita, a Prefeitura de Campinas já começou a resolver o problema. Claro que a gente pediu para a Mônica Víctor dar uma passadinha por lá e conversar com os moradores. Vamos ver. Há pouco tempo nós mostramos os moradores da Rua Espírito Santo no Jardim Paulistano na bronca. A obra de calçamento concluída há poucos meses não suportou a passagem de carros pesados e o resultado foi uma grande quantidade de buracos. A reclamação dos moradores é porque eles esperaram muito por esse calçamento. Havia muita lama e poeira por aqui. E quando a tão esperada obra foi feita, os enormes buracos apareceram. Logo que a reportagem foi ao ar, recebemos um posicionamento da Secretaria de Obras da Prefeitura de Campina Grande com a informação de que a rua havia entrado na Operação Tapa Buracos. E foi isso que a nossa equipe veio ver de perto. Voltamos à Rua Espírito Santo aqui no Jardim Paulistano para conferir se os reparos reivindicados pelos moradores já foram feitos. Os enormes buracos que a reportagem mostrou não existem mais. Os reparos são recentes, por isso alguns trechos ainda estão isolados para completa fixação do calçamento. Isoneide é moradora e reclama da falta de paciência de alguns motoristas que acabam trafegando nos trechos ainda inacabados. O pessoal não tem a paciência de esperar o tempo de liberar a rua. Aí já começa o buraqueiro por causa do próprio povo, que não tem a paciência de aguardar o tempo real. Mas ela também comemora o fim da buraqueira. Em relação ao que estava, melhorou bastante? Hoje, muito. Estava uma buraqueira que eu disse, misericórdia. Mal começou, já estava um buraco. Aí, graças a Deus, está bem resolvido agora. Esperar agora ser liberada para o trecho ser melhor ainda, né? De acordo com a Secretaria de Obras da Prefeitura, a conclusão total do serviço está prevista para o final desse mês de setembro. Seu Francisco reconhece o quanto o serviço beneficiou os moradores. Hoje a rua é 100% melhor, né? Nós tivemos o calçamento, tivemos agora a reforma, foi feito o reparo. Mas ele aproveita para lembrar de um problema ainda enfrentado na Rua Espírito Santo. Essa área onde se acumula uma grande quantidade de lixo e entulhos. Temos ainda um problema do lixo. O pessoal não tem a devido cuidado e joga o lixo aqui na cerca aí ao lado, né? Então, não respeito os moradores. E também há falha na limpeza pública. Ela não vem retirar o lixo. A gente telefona, pede, promete, mas que aqui não vem. Pois é, gente. Sobre esse problema do lixo, a equipe de produção da Rede ITA entrou em contato com a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A SESU informou que vai enviar uma equipe hoje até o local. Agora, como o cidadão falou, né? Muitas vezes, o que é? Você sabe o dia que vai passar o carro do lixo aí. Aí pega o lixo. Ah, tem um terreno ali. Terreno baldio. Olha lá e coloca o lixo. Tá errado, né? Aí não tem governo que mantenha a rua limpa, que mantenha o bairro limpo. Desse jeito, não tem. É preciso a gente cobra, mas a gente precisa entender que nós também, cidadãos, precisamos fazer a nossa parte. Não existe governo que vai cuidar da sua limpeza, não. Vai cuidar como a história do mosquito da dengue. Querer que resolva o mosquito da dengue na sua casa. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né?